Você que já faz parte dessa grande família, mas eu convido você também que não ainda não é sócio, a estar conosco, a ficar conosco nessa grande e imensa família que é a TV Evangelizar, a obra Evangelizar. E nesse momento eu quero fazer um agradecimento mais que especial, que é para as pessoas que já contribuíram com a ação São José. Queremos agradecer a você que já está fazendo parte da ação São José. Você que já indicou seus familiares, amigos, o nosso muito obrigado. Já atingimos 31% da nossa campanha e você que ainda não fez a sua indicação, ainda dá tempo, viu? Até o dia 31 de março, você pode indicar três novos associados maiores de 18 anos para se juntarem a esse grande obra de evangelização. Assim que o primeiro fizer a contribuição, você recebe na sua casa uma linda dezena de São José dormindo. Faça parte dessa campanha e nos ajude a levar o evangelho para todos os lugares. São José Providenciai Associados Evangelizadores para a obra Evangelizar. Eu quero nesse agradecimento dizer mesmo, muito obrigado. E você que ainda não indicou as três pessoas, faz isso. Procura as pessoas que nesse momento estão necessitando de oração, que você sabe que estão necessitando de oração, de uma grande graça, que estão necessitando de um momento de intimidade com Deus. Convide ela a fazer parte desse momento de oração com São José. E você fazer assim a sua parte, fazer o seu ato concreto. Não é, irmã Lúcia? Isso mesmo. São José muito junto a Maria. Ele que acolheu Maria e se tornou o pai providente de Jesus, ele também providenciará para todos aqueles que propaguem a sua devoção e que ajuda nessa obra evangelizadora. Obrigado. Obrigado.